Saindo da prefeitura do Recife, indo para o IPEM, cidade do Restare. IPEM, navegar para IMETRO. IPEM, navegar para IMETRO. IPEM, navegar para IMETRO. Estamos prontos, vamos. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita em Ponte Buarque de Macedo. Em 300 metros, use as duas faixas da esquerda para virar à esquerda em Rua Imperador Dom Pedro II. Estamos passando aqui pelas pontes da Veneza Brasileira, Recife. Aqui à direita está o Palácio do Governo. Em frente à esquerda está o Palácio da Justiça. A direita lá no fundinho, lá está o Teatro Santa Isabel. Amém. Amém. Em 500 metros, vire à esquerda e travessa a sinal de guerra. Amém. 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 Navegar para Imetro, Pernambuco. Vire à esquerda em Rua do Porão. Em seguida, vire à esquerda em Rua Cais de Santa Rita. Navegar para Imetro, Pernambuco. Navegar para Imetro, Pernambuco. Polícia reportada à frente. Vire à esquerda em Rua das Calçadas. Em 400 metros. Estamos aqui na Rua das Calçadas. Navegar para Imetro. Ipem, Pernambuco. Cidade universitária. Cidade universitária. Fim, Pernambuco. Navegar para Imetro, Pernambuco. Aqui é a Rua das Calçadas, onde tem um comércio pelo Nubu. Antigo Comércio. Vire à esquerda em Praça Sérgio Loureto. 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 Em 300 metros, vire à direita. Em 200 metros, vire à direita em Travessa do Raposo. Em seguida, vire à esquerda. Vire à direita em Travessa do Raposo. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Central. Vire à esquerda em Avenida Central. Em seguida, vire à direita em Avenida Desembargador Guerra Barreto. Vire à direita. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Desembargador Guerra Barreto. Vire à esquerda em Avenida Desembargador Guerra Barreto. Vire à esquerda em Avenida Desembargador Guerra Barreto. Em 1,6 quilômetros. Mantenha-se à direita para Túnel Chico Sines. Vire à esquerda, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda em Avenida Desembargador Guerra Barreto. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?